Rapaz, eu vou a Parnaíba agora, vou ao vivo, né? Lá em Parnaíba, a polícia foi na casa de um homem, ele é suspeito de ser traficante de drogas. Aí quando chegou lá no local, já tá aí ao vivo a Verônica, né? Ele disse, não, eu não vendo droga não, tô vendendo é carne. Quando a polícia foi dar uma olhada lá nos produtos, encontrou os freezers de carne, lotado de carne, mas tudo podre, carne viajar só o bagaço. Que história é essa, hein, Verônica? Boa noite, Verônica Costa, direto da Parnaíba. Aí com a gente. Olá, Arnaldo, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, de fato foi dessa forma que aconteceu. A polícia civil tem realizado uma série de operações nesses últimos dias aqui no litoral do estado e o Cacimbão, que é uma comunidade que fica localizada ali na entrada da cidade, na zona rural, também recebeu a visita da polícia desde de manhã que isso acontece. Nós já mostramos aqui uma outra operação que também aconteceu lá. E essa outra operação que também aconteceu no Cacimbão. A polícia investiga o tráfico de drogas, inclusive veículos adulterados que estavam sendo comercializados ali dentro do Cacimbão. E ao chegar em um desses alvos, esse homem que não teve o nome identificado, que se intitulava comerciante, ao chegar na casa dele com o mandado de busca e apreensão, ele disse à polícia que não cometia crimes e que o caso dele, ele vendia, era carnes, era comerciante ali na região. Só que quando a polícia pediu para ver a mercadoria que ele dizia vender, eram três freezers de carne já em estado avançado de putrefação. A vigilância sanitária foi acionada para o local e também constatou que ali havia produtos que não davam nem para o consumo humano e muito menos para animais, como ele dizia, alegou ainda que parte daquela carne que já estava naquele estado eram para animais. A respeito desse assunto, eu conversei com o delegado da Polícia Civil, o Aislan Magalhães. A Polícia Civil do Piauí realizou hoje de manhã uma busca no bairro Cacimbão, com o objetivo de investigar os crimes de tráfico de droga e adulteração de veículo automotor. E quando a gente chegou lá, a gente identificou um terreno bem extenso, a gente conversou com o proprietário que foi preso pelos crimes de adulteração de veículo automotor e posse de arma de fogo de uso permitido. E ele narrou que vendia carne lá, criava porcos, galinhas e vendia a carne naquele local para a comunidade. E a gente abriu alguns frizzes e detectou a presença de carne podre em estado de putrefação, com odor muito forte. Então a gente conduziu esse indivíduo para a central por esses crimes, depois chamou, assinou a vigilância sanitária, voltamos ao local onde foi constatada realmente que a carne era imprópria para o consumo. Então o indivíduo também vai responder por esse crime, o crime contra as relações de consumo, com a pena aí relativamente alta, de 2 a 5 anos, e também vai responder por esse crime. Bom, segundo a polícia informou, ele vai responder criminalmente e administrativamente devido ao estado que estavam essas carnes que ele dizia ser para comercialização de pessoas ali na comunidade e também as que, segundo ele, estavam já podres, eram para entregar aos animais. Foi uma ação aí da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e com a Vigilância Sanitária, Arnaldo. Mônica, obrigado. Boa noite a você e o povo da Parnaíba, viu? Sempre muita informação. Boa sorte para você.